Fala pessoal, beleza? Hoje vamos ver como aplicar patch, tá? Aonde que você encontra o último patch? Nessa maravilhosa nota aqui do MetaLink, como eu estou com 19, ou seja, acima da versão dos dois, eu clico aqui, versão 19, e ele já me fala aqui facilmente qual que é o último patch, que eu já baixei 31771877, isso aí bate, e já também baixei o último patch, que é isso aqui. Sempre, boa prática, também pegue e baixe o último patch. Então, o primeiro que temos que fazer é parar tudo, listener stop, desligar o banco. E esse patch aqui eu já sei que ele se aplica dessa forma, mas o correto é você ler o admin, porque alguma coisa pode ser alterada de um patch para outro. Mas como faz muito tempo que a aplicação continua a mesma, está até aqui a minha colinha a respeito de aplicação. Primeira coisa, atualizar o patch, que significa descompactar ele, copiar ele lá para o Oracle Home. Então, o listener parado, se tivesse outro listener, se tivesse outra instância, tudo tinha que estar parado aqui, senão a aplicação não prossegue. Descompactar ele, apagar o patch atual, não é problema, e mover esse diretório aqui que ele descompactou, o patch, mover lá para o Oracle Home. Então, beleza. Agora, descompactar, eu já descompactei. CD31, e a aplicação finalmente é dessa forma. Lembre-se sempre de ler o With Me. Esse cara aqui não tem nada, ele aponta para o With Me HTML, você deve lê-lo antes de iniciar a aplicação para ver se tem algo diferente a respeito. Só não mostrei ele aqui agora, porque eu já sei como que é essa aplicação, e faz bastante tempo que os RUs, que são os que estão saindo a cada três meses aí, para as versões 12 e 2 para cima, eles são aplicados dessa forma. Se eu não me engano, ele já vai perguntar a respeito, perguntar se ele pode prosseguir, pode prosseguir? Sim. Tá ok, tá ok. Beleza. Vou dar um pause no vídeo aqui para a gente não ter que esperar isso. Prontinho, essa parte aqui da aplicação acabou. Então, a próxima coisa que temos que fazer, está aqui, é subir o listener, subir o banco para fazer a aplicação. Porque a aplicação que a gente fez do patch agora são dos binários. Se tem alteração dentro do banco, ela faz ser executada por esse datapatch aqui, como está no ReadMe. Parece que está indo tudo bem, vou dar um pause de novo na gravação, porque ele leva uns minutinhos aqui. Fala pessoal, olha só, a aplicação do patch terminou aqui com sucesso. E como que a gente confirma que foi tudo bem na aplicação, a gente pode fazer o LS Inventory. O patch, o patch LS Inventory, para confirmar quais patches estão aplicados. Deve mostrar o último patch que foi aplicado, que não é esse aqui, é esse último aqui, porque está cheio de coisas. Eita, quanto patch, quanto bug. Eita, Oracle. Olha só, aplicamos o 19.9, que é aquele código lá que a gente tinha procurado lá no Metalink, foi o que foi aplicado. Então, verificamos o QRS Inventory. É isso pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo.